Vem, chata guapos Vá o carregador lá Tem que ter a bateria É esse? Acho que é Não vai para ligar ele O Jota mandou mensagem Que ele estava aqui Aquela travinha Puxa 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 É, ô, ô, cara Vou pegar aqui, ó Não aconteceu Nada demais assim, não Graças a Deus, mano Não sei É a minha caixinha? Hã? Agora a gente viu que realmente Parou de ser brincadeira mesmo Já tinha parado há muito tempo Mas agora, né, mano Agora realmente é Jota, você foi a primeira vítima Logo com você, né, mano Mas deu uma despedida da parte Deu uma pancada em mim Aí saiu louco, né, mano Caralho, mano Você tá com a cara de acabado, mano Por quê? Tá medicado? Tá medicado, né, cara Você tá dando a cabeça? Já vamos? Mas não vai precisar ter com tudo isso aqui, né Colocou pra segurar assim É, colocou mais que segurar pra segurar assim É, colocou mais que segurar pra segurar assim É, colocou mais que segurar pra segurar assim Pode segurar Pega a bolinha lá Pega a bolinha lá O que você tá com a bolinha? O que você tá com a bolinha? É o vídeo? Diga, o que nós vamos fazer amanhã? Vamos... Patear com esse carrinho por aí Deixa o like, se inscreve E... Peço sininho Tá Como é que tá o nome? Samuel Se inscreve no canal do Samuel Um beijo Tá parecendo a câmera Tá Tá Tchau